Léo! 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 Pessoal, se eu tivesse que listar aqui os três principais erros que eu tenho visto aí durante esses tempos aí, nesses anos de experiência, eu listaria os seguintes. Primeiro, eu acho que as pessoas vão para os Estados Unidos sem fazerem uma reserva financeira adequada. Então, a gente hoje enfrenta um problema de uma conversão bem alta, né? A diferença de valor monetário do real para o dólar está bem alto. Então, eu acho que a pessoa precisa, sim, se planejar financeiramente para essa transição dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, no caso. O segundo erro que eu listo é a falta de planejamento adequado. A pessoa deixa de consultar um profissional adequado, prefere se basear aí no exemplo do vizinho, do amigo, do primo que já mora nos Estados Unidos e também, às vezes, consulta profissionais que não têm tanta procedência, tanta qualificação e também seguem grupinhos de WhatsApp aí de brasileiros que causam uma desinformação tremenda aí para aquela pessoa que quer ir para os Estados Unidos. Então, o que eu oriento nesse segundo problema aí é que você consulte um profissional com procedência, um profissional que vai te indicar o caminho correto para o seu perfil migratório, tá? E o terceiro, que eu listo também como um erro muito grande que as pessoas cometem, é de se envolverem com situações duvidosas, tá? Hoje tem muitos golpistas aí, muitas pessoas oferecendo social security falso. Você vai com 500 dólares no bolso para trabalhar como turista, trabalhar em aplicativos. Pessoal, fujam disso. A gente sempre brinca. Saiam do Brasil e deixe o Brasil aqui. Não leve o Brasil com vocês para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos é o local de fazer a coisa correta. Vá para os Estados Unidos querendo fazer a coisa correta, de forma planejada e não esqueça de levar a sua reserva financeira adequada. Tá bom? Léo, 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 Léo.